Galera, ouvir rubro, no programa de hoje você vai conferir as imagens do jogo entre Fluminense e Náutico aqui na Arena Itaipava, Pernambuco. Vamos conferir as imagens? TV Náutico, 100% emoção. E atenção torcedor virubro, a equipe do Timbu entra em campo com Berna, Auremir, Jean Holtz, João Felipe, Eltinho, Martinez, Derley, Eli Carlos, Thiago Real, na frente Michael Leite e Rogério. O técnico é novo, é Jorginho. Começou o torcedor virubro, 100% emoção, é a TV Náutico com você aqui na Arena Itaipava, Pernambuco, para as emoções do jogo entre Náutico e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Começou o jogo, Náutico tem a posse de bola, recupera a bola aqui, o Fluminense no campo de ataque. Pressiona o Náutico, vem Diego Cavalieri para pegar essa bola. Escanteio para a equipe do Fluminense, bola lançada na área, o virrubra, quem subiu, subiu o Ricardo Berna, o gol está sem ninguém, olha o perigo. Volta a bola para a equipe do Fluminense, levou perigo a hora desse lance, a equipe do Náutico, disputada, briga de um lado, briga de outro. Rogério fica com a menção, vai para o chão, pede a falta, seguiu, Eli Carlos no chute para o gol. Chutaço para fora, é a primeira grande oportunidade que a equipe do Vihubra teve. Tiro de meta para a equipe do Náutico. Essa coragem e emoção é a TV Náutico com você no Campeonato Brasileiro da Série A. Náutico e Fluminense, 0x0, segue o jogo na Arena Itaibaba, Pernambuco. Vagamundo, a marca que te entende. Quer saber mais? Acesse www.vagamundo.com.br E vem Thiago Real, toca para Michael Leite, olha o perigo de gol, pode pintar o primeiro gol do Vihubra, olha o gol! Minha Nossa Senhora, na tabelinha, lançamento de Martinez, caiu nos pés de Thiago Real, ele tocou para Michael Leite livre, o chute para o gol, foi desviado, é escanteio para a equipe do Náutico. E a pita ao juiz, é a final entre Náutico e Fluminense, termina o primeiro tempo, Náutico 0, Fluminense também 0, TV Náutico 100% emoção. Minha Nossa Senhora, na tabelinha, lançamento de Martinez, 0, TV Náutico 100% emoção. Torcedor ao Vihubra, vamos voltando para o segundo tempo, e a equipe do Náutico entra em campo, neste momento, para a segunda etapa. Para Martinez, Martinez, olha com Eltinho, Eltinho aqui no lado esquerdo, vem Eltinho, Thiago Real, escora essa bola para Michael Leite, Thiago Real, Eltinho, olha o gol! Quase! Ataque vem chegando com perigo, olha a Fred na área, escorou essa bola, lançamento na área, quem é que chega? Ricardo Bernal para pegar essa bola e para salvar o perigo, Alvi Robro. Disputada de bola, Rodrigo Souto já dá a primeira noca de bola dele no jogo, vem Thiago Real, aparece Rodrigo Souto, volta para Thiago Real, o cruzamento que aparece, vai Michael Leite, na trave! Lanças a bola na área, tem João Felipe, escora de cabeça, mais uma vez, brigou para ela, Derlei, olha o gol! Na cara do gol, Derlei perde uma oportunidade que poderia ser o gol de empate! E não dá mais tempo, final de jogo, Náutico 0, Fluminense 1. No último lance do jogo, Derlei se lamenta, ficou cara a cara com Diego Cavalieri, infelizmente não conseguiu marcar o gol de empate. Final, Fluminense 1, Náutico 0, TV Náutico 100% emoção! Seu Jael, infelizmente não saiu com a vitória, mas deu para ter uma boa perspectiva do novo comandante Alvi Robro, Jorginho? Com certeza, estou satisfeito pelo que vi hoje. Claro que ainda não foi o que ele sabe fazer, naturalmente é prematuro, né? Então, ele pegou a opinião de Kuk e também de Levy, mas mesmo assim ele soube ler o que viu no jogo, e na verdade nós merecíamos ganhar esse jogo. Agora, mesmo assim houve uma falha da nossa zaga, mas com o tempo vai ser corrigido e acho que nós vamos permanecer na primeira divisão. Era o Virrubra, final de jogo, infelizmente mais uma derrota, a primeira de Jorginho como novo treinador da equipe Alvi Robro, infelizmente saímos na desvantagem. Esperamos que no próximo jogo o Náutico possa se recuperar. TV Náutico, 100% emoção!